Oi gente, meu nome é Beto e sou do canal do lado de casa Sejam muito bem-vindos ao canal, se você é novo aqui E como vocês viram aqui na descrição, hoje eu vou falar sobre os produtos que eu tenho usado no meu cabelo Algumas pessoas sabem que eu sou adepta da técnica Loupu Porque eu acredito que faz bem no meu cabelo E aí é por isso que eu sou adepta, porque eu sou... Então eu vou mostrar rapidinho os produtos que eu tenho usado E a função de cada um e como tem usado no meu cabelo e tudo mais Vamos lá, vou começar pelo shampoo Então vamos lá, o primeiro produto que eu vou mostrar é esse aqui O shampoo do de caixa da Solonline Eu paguei, por exemplo, a gente paga uns 12 reais nele E ele deixou meu cabelo muito hidratado na primeira vez que eu usei Eu comprei ele de novo, tem pouco tempo, ele está até cheio ainda E não tem mostrado nenhum resultado Mas eu tenho que continuar usando, até porque eu estava dando uns produtos meio dúvidos no meu cabelo E eu vou continuar usando pra poder ver Mas eu gosto muito do cheiro dele E do preço, né gente? Porque eu não gosto de gastar dinheiro O outro shampoo que eu adoro, que já está... Só tenho um restinho É o Lespool da Yamasterol Gente, ele é um cheiro maravilhoso Muito bom Eu não vou cheirar aqui porque todo mundo faz isso E eu paguei 11 reais nele E gente, o shampoo, pra mim, ele durou uns 2, 2 meses e meio Não, uns 2 meses e meio era 3 meses Então, olha, vale a pena Esse aqui é bem barato, então vai O Kou acho que eu uso Esse aqui, o Lopu da Canichon Eu tentei usar ele como creme de pentear Pra finalizar meu cabelo Mas não deu, gente O meu cabelo precisa de produto pesado Um produto que penetre profundamente no meu cabelo E apesar de estar falando Creme capilar condiciona de outro tipo Não sei Eu acho que o Lopu da Canichon não faz diferença no meu cabelo Entendeu? É um creme qualquer Não faz diferença nenhuma Não sei se é porque Acredito que é porque a composição dele é muito fraca Então foi muita diferença Mas assim Pra co-wash Pra passar antes de lavar o cabelo com o shampoo É muito bom Porque eu embaraço meu cabelo Antes de lavar com o shampoo, né? Porque senão, não dá E já tá o condicionamento O condicionador Que eu também finalizo meu cabelo com ele É o Cachos Perfeitos da Monange Eu paguei R$8,00 nele E ele tem um cheiro muito Eu cheirei Eu vou cortar essa parte Ele tem um cheiro muito bom E... É isso E ele netou bastante com o meu cabelo E o meu novo queridinho Amorzinho da minha vida É a manteiga reconstrutora light Eu espero que esteja dando pra ver Não, não tá dando Enfim Da... Da Novex É, da Embeleze Eu... Eu paguei R$10,00 nesse potinho 220g E eu usei pra finalizar meu cabelo hoje Ó, gente É a primeira vez na minha vida Vou botar Que eu uso um creme que ele deixa o meu cabelo assim É... No primeiro dia Eu lavo meu cabelo hoje E meu cabelo já tá assim No momento eu finalizo meu cabelo com um condicionador Né? E ele não fica... Gente, eu tô falando muito, cara Ele dá definição, volume E como promete aqui Ele não pesa no cabelo Apesar de eu gostar muito de meu cabelo pesado Ele não pesa no cabelo E eu tô muito, muito, muito apaixonada E... Gente, eu esqueci de falar uma coisa que todo mundo me pergunta também Que é sobre o crescimento do meu cabelo Que como ele cresceu Se você ainda não viu o vídeo do meu Big Shop Eu vou deixar ele aqui Ou não vou Porque eu falo que vou e não deixo Mas... Eu vou falar Eu uso Monovim Ah, tá? Eu sei que muita gente não gosta Mas é o que tem ajudado meu cabelo a crescer Desde que eu fiz meu Big Shop Eu uso no shampoo Então, nos dois shampoos que eu mostrei aqui pra vocês Eu uso E também uso o... Óleo de cenoura Que é óleo de... Óleo de oliva Que é azeite de oliva Com uma cenoura e meia ralada E óleo de rícino E quando eu não tenho Quando eu não faço o óleo de cenoura Eu passo o óleo de rícino puro E massageio meu cabelo Eu também uso óleo de coco no meu cabelo Mas é porque acabou Então eu não ia mostrar embalagem vazia Mas eu também uso e gosto muito de óleo de coco Agora foi Beijo Então é isso, gente Esses são os produtos que eu tenho usado no meu cabelo Muita gente tem perguntado Bem que você usa o seu cabelo E se o seu cabelo ficar cachadinho assim Aí eu normalmente falo eu lavo Mas é verdade É porque acredito que as pessoas que não tem cabelo cachado Não sabem como que deixam o cabelo cachado A gente não deixa o nosso cabelo cachado Nosso cabelo já é cachado, né? Ninguém já nasceu assim E qualquer dúvida, qualquer pergunta Pode deixar aqui nos meus comentários Ou em qualquer uma das minhas redes sociais É isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau